Oi gente! Último dia aqui em Paris, gente. Hoje é o dia de voltar para casa, voltar para Portugal. E lá vou eu com os meus vlogs de viagem, estando tudo para vocês, né? Então, partiu. O amanhecer está maravilhoso. Daqui a pouquinho estamos indo para o aeroporto. Agora é 5h50 da manhã, a gente tem que sair em 6 horas do hotel e pegar o voo às 10 da manhã. Então vamos lá, gente. Infelizmente, a viagem chegou ao fim, mas foi tudo maravilhoso. Paris é surreal de lindo. Para quem não viu os vídeos aqui de Paris, vai assistir, porque ficaram muito bons e vocês poderam... Não. E vocês conheceram Paris junto comigo. Vamos lá. O melhor de tudo é que está super nublado e eu estou de óculos de sol, como se tivesse sol, mas não está. O melhor de tudo é que está no final. O melhor de tudo é que está com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou beber leite, gente. Nesse avião é obrigatório o uso de máscara, infelizmente, mas estamos aí. Chegamos aqui nos Portugueses, finalmente. Eu vou pegar. Vamos lá. O quê? Eu estou gravando. Eu gravei isso, hein? Chegamos no mini Brasil na Europa. Os portugueses não gostam que falem isso. Isso daqui é pesado. Não, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu depois subi a escada com a mala, meu pai. Olha isso, quer ajuda aí? Descer. Descer. Eu depois descer as escadas. Olha, eu ia pegar o meu carro aqui, ó. Mas eu verifiquei que o bagageiro é muito pequeno, então eu deixei abandonado aí no aeroporto. Está muito sujo também, né? É. A gente compra outro. Esse aí já está acabadinho. É. Gente linda de Jesus, já tomei um banho, já estou aqui na minha caminha para descansar um pouco. Depois dessa viagem incrível e surreal de maravilhoso. A estrutura toda dela, gente, é muito linda. Eu falo assim, mas das ruas, no caso, os monumentos, é muito lindo. O Museu do Louvre. Eu não cheguei a entrar. Um dia pretendo ir, mas de fora já é maravilhoso. Imagina dentro, né? Quero muito poder ir um dia dentro do Museu do Louvre para poder conhecer como é que é lá. O Arco do Triunfo também é muito, muito lindinho. A Disney de Paris. Gente, Disney. Essa foi a minha primeira vez na Disney. Que mágico. Sério. As pessoas falavam, nossa, Disney é mágica. Eu não acreditava. Cheguei lá e agora realmente posso confirmar para vocês. Disney é muito mágico. Sério. A gente foi numa montanha-russa. Eu amo uma adrenalina, né gente? Vocês sabem como eu sou. Então fui na montanha-russa. É do Star Wars e eu amei. Eu nunca vi esse filme. Nem sei se é série, filme, sei lá. Nunca vi. Se você que está no espaço e é um negócio de laser. Eu amei aquilo, gente. Foi sensacional. Que montanha-russa top. Tem uma hora que a gente vira de cabeça. O meu pai quase morre, coitado. Mas é surreal de incrível. O sol nem me queimou muito, né? Só um pouquinho assim. Só ficou a marca do vestido aqui. Quase... Tô tão bem, né? O que importa é que eu me diverti bastante. Agora, momento de dica. Já que já encerrou a viagem. Vou falar algumas diquinhas para vocês. Diquinhas da Alice. Para quem quiser ir para Paris, eu aconselho que você vá em época que não seja verão. Eu lembro que quando a gente foi ver a torre, estava suando. Suando. Eu não imaginava que era tão calor. Se você vai no verão, pretende ir no verão, se prepare. Até porque tem muito turista. Muito... Nossa, gente. E quando eu falo para vocês que é muito turista, é muito turista mesmo. Ok. Todo mundo quer ir para a França, para Paris, para ver a Torre Eiffel. Então, aquilo lá enche de turista. É muita gente. Você fica perdido, fica maluquinho. Ainda mais no calor, gente. Já dá um treco lá. Mas é maravilhoso mesmo assim. Dá de aproveitar. Mas, realmente, eu aconselho ir em épocas que não seja verão. Eu fui no verão mesmo porque é meu aniversário. Então, meu aniversário cai no verão aqui na Europa. Então, eu não tenho muita escolha. Mas, no Brasil, agora é inverno. Mas, também, eu acho que dá muito certo o pessoal aí do Brasil, vocês brasileiros que me assistem, ir para Paris nas férias de vocês aí, já que é em dezembro. As minhas férias são na metade do ano. E, no Brasil, é no final do ano. E, no final do ano, é inverno. Ou seja, vem para Paris nas suas férias de dezembro no inverno. Porque daí vai ser inverno aqui. Mesmo que não seja inverno no Brasil. É totalmente ao contrário, gente. Aqui, o mundo é ao contrário. Vale um trocadilho aí. Fiquem ligadinhos para o próximo vídeo que eu vou postar das comprinhas que eu fiz na Disney. Estou muito ansiosa para gravar. Eu ainda não gravei. Também, né, gente? Mal cheguei em Portugal. Eu tenho que descansar primeiro. Então, já ativa o sininho para receber. Se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. O que você está esperando, velho? Se inscreve. E, para quem perdeu, para quem não assistiu todos os vídeos da viagem. Para quem perdeu essa série de vídeos. Eu vou deixar a playlist dos meus 15 anos aqui na descrição do vídeo. Para você poder acompanhar. Se você é do futuro, se você não sei. Se você quiser ver tudo de novo. Pode ver quantas vezes você quiser. Só sei que eu tenho uma playlist aqui no meu canal dos meus 15 anos. Todos os vlogs que eu fiz relacionados aos meus 15 anos caem na playlist que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E você pode assistir quando quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. Um beijo a todos. Te vemos no próximo vídeo. No próximo vídeo, tchau, tchau. Ma bothvordan. Tchau, tchau, tchau. Tudo bem, tchau, tchau. Tchau!